Música Como foi sua travessitória no futebol, Marcelinho Carioca? Gente, eu tô aqui com ele, gente. Tchau. Primeiro, alegria de poder ver um apresentador, um jornalista, um comunicólogo igual você, Dudu. Quantos anos você tem? Oito. Oito anos já entrevistando, fazendo matérias. Isso é lindo, é maravilhoso. E eu comecei a minha trajetória no futebol no Madureira Esporte Clube, um clube de segunda divisão no Rio de Janeiro. Os primeiros chutes, dribles, passes. E depois eu fui comprado pelo Flamengo, né? E o Flamengo me acendeu para o futebol brasileiro. E no dia 23 de dezembro de 93 eu desci aqui na rua São Jorge, 777, no Tatuapé, no maior clube do Brasil, o Coringão. Nossa! Como foi ser um jogador do Corinthians e ser amado por tantos torcedores? Primeiro eu busquei a cada ano conquista, a cada ano ficar na história. Lógico, as conquistas foram junto com todos os companheiros que eu trabalhei, junto com todos os treinadores. E você ser considerado pela pesquisa que teve o maior jogador da história do clube, isso é de grande valia para a minha vida. me deixou extremamente realizado e feliz. E nós somos respeitados pelas nossas torcidas. Mais ainda como cidadão, como pessoa, né? O menino que estudou, o menino que se formou. Sou formado em técnica mecânica na Escola Técnica do Rio de Janeiro, torneiro mecânico. Por isso que eu perguntei se você estava estudando, tirando boas notas, e me falaram que você é fera na escola, curso de Educação Física. E ano passado, Dudu, eu me tornei o primeiro jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação, de jornalismo. Então, você que está fazendo matéria, você vai fazer jornalismo e vai se formar como pé de anjo. Se formou, porque o seu pai ali nos bastidores falou assim, pé de anjo, ele é muito inteligente, ele é muito dedicado, ele só tira notas boas, mas o mais bonito de tudo é que ele é um menino educado, um menino obediente, que dorme cedo, que se alimenta. E eu orgulho, seu pai falando pra mim, o meu orgulho é ver o boletim só com nota 10. Então, a sua mãe também, toda feliz com aquele sorrisão e a gente vê essa alegria. É. Ô, Marcelinho, você gosta de ver o Corinthians ganhando muitos títulos, que nem ele foi campeão paulista? O Coringão, ele chega pra arrasar, pra arrebentar, pra fazer a diferença, principalmente contra o maior rival. Ganhar do maior rival é que nem a final da Copa do Mundo pra gente. É. Então, é lindo. E eu me sinto extremamente feliz com a nossa vitória. Ô, Marcelinho, como é fazer aniversário na virada do ano? Rapaz, é uma loucura, mas uma alegria tremenda, porque o nego já comemora, acorda comemorando o seu aniversário e a passagem já pro ano novo. Então, eu sou abençoado por Deus por ter nascido no dia 31 de dezembro de 71. Nossa, mas também, às vezes, é meio chato, porque você só ganha presente de aniversário, não ganha de Natal, né? É, o pessoal fica segurando, não dá o de Natal, não dá o de Ano Novo, só dá um presente, eu poderia ganhar três. Você cantava qual ritmo de música? Dudu, eu vou falar uma coisa pra você, rapaz. Eu cantava tão bem que eu só podia cantar metade de uma música. Então, eu nasci pra música. O ritmo que a gente cantava era pagode, pagode gospel, pagode evangélico, que por incrível que pareça, não sei como, nós vendemos 135 mil cópias. Acho que a torcida do Corinthians comprou tudo. Então, canta um pouquinho pra nós. Não que vou cantar nada, Dudu, só ser o refrão. Antes eu pensava, ah, que felicidade, era ter um carro bom, era ter muito dinheiro, era ter muitos amigos no mundo, e que nada mais, só isso, tá bom? Muito obrigado. O que você tá fazendo hoje? Hoje eu sou empresário, tenho meu hotel em Atibaia, eu estava como secretário de esporte do município de Ubatuba, tenho uma empresa de representação de jogadores, e já já a gente vai estar na comunicação também. E hoje eu tô curtindo a minha vida, cuidando dos meus filhos, porque o esporte me educou, me qualificou e me deu uma condição de vida boa e maravilhosa. Pra mim, pros meus filhos e futuramente pros filhos dos meus filhos. Então, eu me sinto hoje realizado e feliz, né? E como preparando, sou pré-candidato a deputado estadual, preparando pra poder devolver pra sociedade tudo aquilo que proporcionou pra mim. Então, eu sou empresário, eu sou político, né? E tenho uma empresa de representação de jogadores. O que você espera do Brasil na Copa do Mundo? Sucesso, porque o Tite é um gestor de pessoas, ele conseguiu recuperar a autoestima dos atletas, conseguiu controlar e recuperar o emocional dos jogadores, os mesmos jogadores que estavam numa fase ruim agora estão numa fase maravilhosa. E conseguiu, e vai conseguir essa estrela. Ah, eu creio, eu acredito sim, até mesmo pela inteligência do Tite em formar um grupo sensacional. Muito obrigado, Marcelinho, valeu. Valeu, Dudu. Você é muito legal, viu? Sucesso pra você. Eu não vou colocar o jogador aí, né? Era só o meião. Eu fiz a pressãozinha pra chamar o Dr. Joaquim, falei, Dr. Joaquim, vamos lá na empresa agora que eu vou falar o que ele fez. Dr. Joaquim, não pelo amor de Deus, vamos lá. Não tem pressão, ninguém é. Eu fiquei ali, daqui a pouco ele reuniu agora. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gosto de jogadorzinho, desse jeito. Eu gosto de jogadorzinho, ó, que tem personalidade, e vocês não fizeram nada, ele foi o único. Ele virou, virou. Não, aí, 3 a 1, fiz os 12 gols e dei o passo. Você é o cara que se garante mesmo. Não, e aí, não é você falar que você ganha o concurso de verdade. Você tem que saber quem você é, aonde você quer chegar e como você se prepara. Se você não confia aí, não acredita no talento que você tem, seja aqui no teatro mesmo, como você falou, pô, pode você encarar todo mundo, mas a sua qualidade, a sua performance, as contas que eu tenho que pagar no final do dia, os boletos lá em campo. Não, mas assim, o talento que Deus deu, e cada um tem um talento. Basta descobrir isso e deixar aflorar, mas com confiança. Porque uma palavra contrária não pode matar o seu sonho. Uma palavra, um contato, um dedo, um exército, não pode te chamar. E aí, foi a gente reunião depois, né? E aí, falou, pô, o Lúcio vai chegar e vai falar, pô, mudou o sistema de alguém do time, ou qual a estratégia que ele vai utilizar para pegar o São Paulo. Ele chegou e falou assim, ó, você é um irresponsável. Você não pode fazer isso. Como é que você se expõe à sociedade? Pô, quando ele deixou ele falando assim, porra, não foi na lei. Porra, porra, não foi na lei. Porque ele deu sem pau, sem copo. Sem pau, sem rio. E você, sem cara de pau, tudo também sairia velado, pô. Não pode despertar sem rio. Tudo igual um coco de Nazaré das farinhas. Sem dente, eu não vou pegar cem mil. Porra, tá maluco. Tem brincadeira. E aí, cara, tá precoce, vai tomar por sete anos. Depois, não, 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 é sério aqui, não tem brincadeira. Eu vou levar o pé dentro da venda, não, não, não. Esses dois são falsos. Esses dois são falsos. Você vai falar comigo na frente da imprensa e não só meu amigo. Eu não gosto. Para o mundo. Eu não gosto. É não esquece. Eu não gosto. É! É! Eu vou levar o outro! Essa esm seja, não! Esse é seu namoro... Vocês não estamos ativerem! Eu não gosto. Afinal dirionada ambiente ali. Fala. E aí, cara! Eu não sei o que não importa. Como é её, mots education femininos. Legenda Adriana Zanotto